Rafinha leva pro chão de orelha do técnico Chaves, pode ser que um dos jogadores machucados retorne antes da data prevista, por que um titi não joga? Tudo isso você vai ver por aqui e continue com a gente, beleza? Eu sou o Jefferson e isso aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, o técnico Chaves dá um puxão de orelha em Rafinha. Chaves saiu bastante decepcionado com o futebol apresentado pela equipe no último jogo pela Liga dos Campeões, quando o Barcelona perdeu para o time da Inter de Milão. O técnico ficou revoltado porque o Barcelona não conseguiu quebrar a defesa do time italiano. E entre os jogadores que tiveram os desempenhos que mais irritaram o técnico Chaves, estava o nosso ponta-brasileiro Rafinha. Não tanto pela sua ineficácia na ponta esquerda, mas porque ele procurou muito pouco gol. Ele não se esforçou para chegar mais incisivamente para furar a defesa da Inter de Milão. De fato, antes do jogo, o treinador já insistia que ele chutasse a um gol sempre que possível, tentasse chute de fora da área, já que ele é um dos jogadores que tem o melhor chute nessa posição, de chutar fora da área, né? No entanto, o Rafinha mal tentou. Na verdade, ele só tentou uma ocasião e a bola acertou em um adversário, não indo na direção do gol. Depois dessa tentativa fracassada, o Rafinha mal olhou para o gol, galera. Ele nem tentou. Segundo os jornais espanhóis, após o jogo, o Chaves chamou o Rafinha de um puxão de orelha, mas aqueles puxões de orelha que também servem como motivação, pois o técnico Chaves disse que o Rafinha tinha que ser um pouco mais ousado partir por um contra um mesmo, que ele tem habilidade e velocidade e arma suficiente para poder driblar mais de um marcador. Também o técnico Chaves disse que ele tinha que ser mais objetivo e ser ousado e chutar para o gol, pois ele era um dos melhores finalizadores de longa distância do plantel Blaugrana. É, galera, esse puxão de orelha do Chaves, se foi desse jeito que os jornais espanhóis estão mostrando, foi um puxão de orelha, mas também motivador, cobrando de Rafinha aquilo que ele pode dar. Realmente faltou ousadia. O Dembélé errou muito, foi o jogador que mais errou, mais perdeu bolas, mais errou passe na partida. Porém, ele foi o jogador que mais tentou e não arregou. Faltou isso no Rafinha. E eu acho que não foi só nele, outros jogadores deveriam ter arriscado mais, como o próprio Piedre. Acho que esse puxão de orelha também é válido para essa joia do Barcelona. E aí, galera, o que vocês acham? E, galera, apesar da fila do departamento médico do Barcelona estar grande, o clube tem otimismo referente a um jogador, seria o Koundé. Július Koundé pode ser a grande surpresa do jogo do Barcelona para o jogo da próxima quarta-feira contra a Inter de Milão, no qual estão em jogo praticamente todas as chances de entrar na vitória de final na Liga dos Campeões. Para o time Kooli, esse jogo vai ser uma final, porque uma derrota deixaria fora da próxima rodada, caso o Bayern de Munique não perdesse para o Vitória Pilsen. Chaves se encontra com muitos jogadores fora devido a essa praga de lesão que a equipe sofreu nos últimos dias e precisa recuperar jogadores com urgência. E um deles pode ser Július Koundé, que não está descartado para esse encontro. O treinador quer ter muito cuidado com todos os jogadores para evitar uma piora na condição física deles, mas é claro que quarta-feira é uma final e será necessário fazer todo o esforço possível. O Július Koundé teve uma melhora considerável da lesão muscular no bíceps remoral na perna esquerda. Ainda falta uma semana para a partida e o Barcelona tem esperança de ter o jogador. O clube admite que a presença de Július Koundé é muito difícil, mas não impossível. Para o próximo jogo contra o Celta de Vigo, o Barcelona trouxe para treinar o zagueiro do Barça Atlético, Chad Riad. Ele estará ali pelo menos no banco de reserva para caso o Barcelona para poder ser suplente do Eric Garcia e do Piquet. Outro jogador que poderá ser ousado como zagueiro na próxima partida pela Laliia e, quem sabe, pela Liga dos Campeões, é o Frank de Jong, já que o jogador fez diversas participações durante a pré-temporada do Barcelona como zagueiro. E aí, galera, como é que estão essas emoções aí para as próximas partidas que serão cruciais para o Barcelona, hein? E se vocês acompanharam a gente até aqui, eu peço encarecidamente se inscreva no canal, galera, curta, comente, compartilhe. Vai lá nas nossas outras redes sociais, TikTok e Instagram. Nós estamos lá, vamos bater papo lá, mandar um direct para a gente no Instagram que eu vou estar respondendo, comentando nos posts e a gente vai estar interagindo. Beleza? E, galera, o zagueiro, um titi, tem sido uma das nossas preocupações, não é verdade? Já que o defensor foi emprestado para o time do Lice, lá da Itália, com a promessa de ter minutagens em campo e, assim, diminuir a folha salarial do Barcelona. Já que o time italiano iria pagar parte do salário do jogador e essa parte iria aumentando conforme o titi iria entrando em campo. Porém, até agora já se foram nove rodadas e o jogador francês não entrou. Mas, segundo o jornal Mundo Deportivo, a razão do um titi não estar jogando é porque o jogador e o técnico Marco Barone, treinador do Lice, concordaram com o período de adaptação que seria longo devido ao tempo de inatividade do um titi. Como o titi estava sem disputar jogo oficial desde dezembro de 2021, fizeram um acordo de colocar metas de tempo treinado, desenvolvimento físico, de condicionamento físico para que o jogador pudesse retornar. E, segundo esse jornal, que diz ter fontes lá dentro do Lice, o jogador está atingindo essas metas e provavelmente fará sua estreia ainda nesse mês de outubro. Vamos torcer para que isso aconteça, né galera? Eu desejo o melhor para o um titi, porque o melhor para ele será o melhor para o Barcelona. E galera, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, até o próximo vídeo. Dê uma moral para a gente, que a gente está fazendo esse trabalho aqui árduo, com muito esforço, galera, gravando na tarde da noite, mas tentando trazer o melhor do nosso conteúdo para vocês, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.